Se quando desencarnarmos, somos julgados pela nossa própria consciência, o que ocorre quando uma pessoa considera ser direito seu ter um carro, por exemplo, nem que para isso tenha que roubar e matar o vizinho que tem três? A lei divina não o alcançará se sua consciência não lhe acusar pelo crime cometido? O que dá para a gente falar para esse nosso internauta? Se a consciência dele não o acusar, ele automaticamente não se sentirá culpado. O problema é que os nossos conceitos de lado de cá, eles costumam ser diferentes do lado de lá. Eu tenho plena convicção de que é certo eu matar o meu vizinho que tem três para pegar o carro dele. Eu estou convicto disso. E pode acontecer de eu transpor a fronteira da morte sem mudar de ideia. Porque se todo mundo mudasse de ideia transpondo a morte, não tinha obsessão. Por que tem obsessão? Porque o cara pensava de um jeito, se transferiu para o mundo espiritual, continua pensando da mesma forma. Então, se eu era uma pessoa que achava que era correto algo, e eu estou cristalizado nesse pensamento, eu posso me transferir para o lado de lá e usar até como uma espécie de escudo para me defender do sofrimento, uma espécie de defesa do ego, dizer assim, não, estou certo, sim. Existe um mecanismo de defesa do ego no qual você usa o errado como se fosse certo. Não, ela mereceu sim, eu bati nela, mas ela merecia. Então, esse tipo de instrumento de defesa, muito triste, pode acontecer com os espíritos. Se a alma não for endurecida de pedra, em breve tempo ela começa a se questionar e ela modifica. Existem outros que são endurecidíssimos. Podem passar séculos dentro de um propósito e se cristalizam dentro de determinadas condições espirituais que atravessam a história da humanidade sem mudar o seu psiquismo. A gente que lê a obra de André Luiz se defronta lá no livro Obreiros da Vida Eterna, numa notícia que tem um asterisco, lá embaixo tem uma observação, os chamados dragões, que são entidades que fazem oposição a Jesus desde o início do planeta, desde o começo. Não são as mesmas entidades que elas vão mudando, mas elas são muito endurecidas. Para mudar um dragão demora muito tempo. Então, isso tudo pode fazer com que uma entidade mantenha esse seu propósito por muito tempo. os mais, menos endurecidos desencarnam, pouco tempo depois começa a sua mudança. A lei do progresso é implacável. É como o Joana diz, que existe um certo tropismo que faz com que nós sejamos atraídos para a luz. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas a lei, quando vê que nós estamos paralisados, vamos dizer, que não queremos mudar, ela sempre vai estar nos convidando a mudar. E muitas vezes esse convite amoroso, ele é trazido através de renascimentos que vão servir com experiências, às vezes doloridas, que vão servir para que a gente faça esse despertar, de que aquele modo de agir não é o correto. E aí vem muitos os casos das pessoas se colocarem na situação das que eram as antigas vítimas. Ou seja, eu exploro pessoas em tal situação, eu posso ser colocado nessa outra situação? Vamos colocar a questão da escravidão que existiu no Brasil. Uma alma endurecida, ela pode renascer na situação de escravidão, uma determinada encarnação, para ver se ela desperta, respeitando aquele povo onde ela nasceu, aquele corpo que ela tem, descobrindo que também eles merecem ser amados, têm emoções e quebrando aquelas ideias equivocadas que ele tinha quando estava, vamos dizer assim, do outro lado. Então a lei divina, ela sempre vai agir com seus mecanismos, convidando a alma ao arrependimento e a uma mudança de proposta de vida.